Vamos chegar que a hora é essa Vamos acordar toda a cidade, o carrocéu já tá chegando E a gente vai nesse foguete, tá decolando uma lua Tá recheado de sorvete, e a nossa festa continua Que vem aqui pra fazer parte, desse momento de alegria O importante de verdade, é só a sua companhia Que vem aqui pra fazer parte, desse momento de alegria O importante de verdade, é só a sua companhia Vamos chegar que a hora é essa Só brincadeira de criança E ser feliz é o que interessa E disso a gente não se cansa Pode ver que fique à vontade Que tudo tá só começando Vamos acordar toda a cidade O carrocéu já tá chegando E a gente vai nesse foguete, tá decolando uma lua Tá recheado de sorvete, e a nossa festa continua Que vem aqui pra fazer parte, desse momento de alegria O importante de verdade, é só a sua companhia Que vem aqui pra fazer parte, desse momento de alegria O importante de verdade, é só a sua companhia Que vem aqui pra fazer parte, desse momento de alegria